Sá que eu te amo, eu vou te ouvir Praço de na casa, mas o amor vai chorar Coração, sá que eu te amo, eu vou te ouvir Pensa que isso não é minha, não é meu Sá que eu te amo, eu vou te ouvir Pensa que eu te amo, eu vou te ouvir Obrigada